Você já é toda de vontade Agora fica na tua É melhor ficar também Vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê? Você cadê? Eu não vejo mais cadê Hoje é quem te viu e quem te vê Quacalha, quacalha Quacalha, quacalha Quacalha, quacalha Quacalha, quacalha Quacalha, quacalha Quacalha, quacalha Every day, yeah I wanna tell you what love can't wait Every day, yeah I wanna be with you now Every day Every day Every day The moon appears to shine Feel like the sky With a hell Or some firefly I wonder how the hell The body shine, shine, shine Like in the city Yeah Yeah Under the fire For a time I don't Hesitate Black it down Black it down Cause I love pe the sky Or some firefly will setl To show you We will set this Have fun In the city Let's see what Discdate Clicking Tchau. 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 Tchau.